Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar de baixo resolvi botar as asas pra fora Porque, quem não chora dali, não mama daqui, diz o titaco Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio, eu perco, pra fazer mal que eu mesmo faço Pega fogo, nunca foi atração de servidor Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, o palhaço riu dali, o povo chora daqui Meu show não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio, eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar de baixo resolvi botar as asas pra fora Porque, quem não chora dali, não mama daqui, diz o titaco Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Por essa curiosidade, você tem pelo que eu faço Eu não gosto de me explicar Eu não gosto de me explicar Toda essa intensidade Buscamos identidade Mas não sabemos explicar Mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Toda essa meia verdade Toda essa meia verdade Com a qual temos nos conformado Só conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela metade Como essa imensa vontade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Que não sabemos saciar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós 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 Toda essa curiosidade Toda essa intensidade Toda essa meia-verdade Dando as coisas pela metade Toda essa curiosidade Toda essa intensidade Não fique aí se lamentando à toa Nem todo mundo é o que você quer Pensando sempre no daqui a pouco Quem vai viver agora por você? Já entregou a sua sorte a todo tipo de pé Agora é só sentar e esperar Que algum milagre mude essa inércia Em que sua rotina se aprisionou Não venha me falar palavras que não são suas Fantasiando suas falas como no filme Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você vive num mundo que gira sem rumo Se apegando a coisas tão superficiais Você não liga para o que importa A sua vida não é problema seu Não vendo o que se esconde atrás da porta O mundo enfim te esqueceu Já entregou a sua sorte a todo tipo de pé Agora é só sentar e esperar Agora é só sentar e esperar Que algum milagre mude essa inércia Em que sua rotina se aprisionou Não venha me falar palavras que não são suas Fantasiando suas falas como no filme Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você vive num mundo que gira sem rumo Se apegando a coisas tão superficiais Mas existe sempre alguma coisa pra mudar Ser feliz não é o bastante pra você A cada instante o tempo passa Atropelando todos os seus planos De esperar por essa vida ideal Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você vive num mundo que gira sem rumo Se apegando a coisas tão superficiais Mas você sabe, nem sempre as rimas são verdade Mas você sabe, nem sempre as rimas são verdade Você vive num mundo que gira sem rumo Se apegando a coisas tão superficiais A Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida Versão Brasileira A IC São Paulo Meu amor, não fique assim Não foi sua minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vez A noite é uma criança Um pouco de amor não cansa Cansa, 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 cansa É que eu sou frigida Frigida É de frigida Frigida Eu não consigo relaxar Frigida 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 Eu sei que vou conseguir Calma, Betty, calma Você deve fazer-se leve Calma, Betty, calma Assim você me machura Calma, Betty, calma Because you got your face Isso, my face Meu amor, agora já sei Depois de amar, como eu te amei Eu pensei que sabia tudo Mas aprendi a tudo dessa vez O meu peixe que quebrava os dentes Meu abraço nunca foi quente Quente, 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 quente É que eu sou rústico É que eu sou rústico Rústico Fone rústico Só tenho músculos Eu sempre quis te namorar Frigida 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 Agora eu já consegui Calma, Betty, calma Calma, Betty, calma Ei, Betty, vamos tomar um trapete Sim, Honey Calma, Betty, calma Ei, Honey, você viu o que aquele postal escreveu no jornal? Ah, eles não sabem de nós Calma, Betty, calma E os urubus continuam passando a tarde inteira entre os girassóis Estive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Vou te levar Vou te levar Vou te levar Eu tenho história Essa correria vai, leve, trai A gozinha nessa correria vai, leve, trai Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Resolviu pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Resolviu pensar em nós O rico tira a onda de carro importado O pobre vive sem dinheiro e anda de trem Poucos tem muitos e muitos não tem nada Com esperança de um dia se dar bem A diferença está na mente da população Se tem dinheiro tu é visto como cidadão Dinheiro ajuda mas não traz felicidade Quero ser rico de saúde e paz Não interessa qual o tipo de situação Pra ser feliz tem que ter amor no coração Somos todos iguais Você é feliz e não sabe Somos todos iguais Nem melhor nem pior que ninguém Vamos todos para o mesmo lugar Vamos todos para o mesmo lugar Vamos todos para o mesmo lugar O rico tira a onda de carro importado O pobre vive sem dinheiro e anda de trem Poucos tem muitos e muitos não tem nada Com esperança Com esperança de um dia se dar bem A diferença está na mente da população Se tem dinheiro tu é visto como cidadão Dinheiro ajuda mas não traz felicidade Quero ser rico de saúde e paz Não interessa qual o tipo de saúde e paz Pra ser feliz tem que ter amor no coração Somos todos iguais Você é feliz e não sabe Somos todos iguais Nem melhor nem pior que ninguém Vamos todos para o mesmo lugar Vamos todos para o mesmo lugar Vamos todos para o mesmo lugar Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane Yesterday Cantava Viva a Liberdade Mais uma carta sem esperar Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra O separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beat & Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vieticons E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Girava o mundo Mas acabou Mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra E sim Um instrumento Que sempre dá A mesma nota Rá, cá, cá, cá Não tem amigos Não vê garotas Só gente morta Está caído ao chão Ao seu país Não voltará Pois está morto No Vieticão Stop com Rolling Stones Stop com Beat & Stones No peito No coração Não há Mais duas medalhas Um sim Não tem amigos Não tem amigos Estrói Atua Ah Faga Estrói Estrói O Se inscreva no canal. 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 Uh, 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 uh Ver você dormir Me corta o coração Se o seu sorriso é sonho e traição O que você sonhou Eu nunca vou saber Me dá uma pista que eu possa percorrer Não que eu seja ciumento É apenas precaução Quando você apontar E não puder lembrar O que sentiu Será que não mentiu pra mim? Quantos beijos de amor Você pode sonhar Em mil histórias onde eu não posso entrar Deixa eu ler seu pensamento Deixa eu ser seu espião Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ver você dormir, me corta o coração Se o seu sorriso é sonho ou traição O que você sonhou, eu nunca vou saber Me dá uma pista que eu possa percorrer Não que eu seja ciumento É apenas precaução Quando você acordar e não puder lembrar O que sentiu, será que não mentiu pra mim? Quantos beijinhos de amor Você pode sonhar E mil histórias onde eu não posso entrar Deixa eu ler seu pensamento Deixa eu ser seu espião Deixa eu ser seu espião Alguém tem que controlar o seu coração Deixa eu ser seu espião Alguém tem que controlar o seu coração Deixa eu ser seu espião Alguém tem que controlar o seu coração Deixa eu ser seu espião Alguém tem que controlar o seu coração Deixa eu ser seu espião Alguém tem que controlar o seu coração Coloquei uma carta Numa velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta Um pedido da alma Salvei meu coração Nessas areias que me sujam os pés Esse é meu chão Mais uma vez Há muitas luas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Devolva o amor que você tirou de mim Queimando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui Coloquei uma carta Numa velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta Um pedido da alma Salvei meu coração Salvei meu coração Nessas areias que me sujam os pés Esse é meu chão Mais uma vez Há muitas luas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Alguém aí Coloquei uma carta Mais uma carta Mais uma carta Coloquei um pedido da alma Salvei meu coração Coloquei um pedido da alma Uh, um, 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 uh, um, uh, uh, um, uh, um Yeah! Todo o que eu mando Todo o que eu mando Todo o que eu mando Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação E se tens direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa E estufalhar pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo não no começo de era De jeito fino, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver no amor, numa boa E isso vale ao pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo não no começo de era De jeito fino, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E o que é que não há? Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Um, dois, três, quatro Mina Seus cabelos é da hora Seu cabelo violão Meu docinho de coco Deu o que? A minha efeira do coco Minha Brasília marara Tá de portas abertas Pra muita gente se amar Aonde? A minha efeira do coco Pois você é minha pintura Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu suciozinho Você é meu suciozinho Não quer compartilhar Não quer compartilhar Mas eu é o índia Mude o bar do que o índia Very, very beautiful Você me deixa doido Oh! Oh, yes! Ah, não! Meu docinho de coco Música Esmerida, correta O Paraguai, o Paraguai, ela não quis viajar O Paraguai, comprei um revoque, uma calça feuru se ela não quer usar O Paraguai, não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar Porque é o Paraguai A letra P do seu nome Abre essa porta e entra Na mesma casa onde eu moro Na mesa que me alimenta A telha esquenta e cobre Quando de noite ela deita A gente pensa que escolhe E se a gente não sabe Inventa A gente só me inventa a dor A gente que enfrenta o mal Quando a gente fica em frente ao mar A gente se sente melhor A abelha nasce e morre E a cera que ela engendra Acende a luz quando escorre Da vela que me orienta Apenas os automóveis Sem pena se movem Que me inventam A certeza é o chão de um imóvel Prefiro as pernas que me movimentam A gente em movimento amor A gente que enfrenta o mal Quando a gente fica em frente ao mal A gente se sente melhor A gente só me tenta dor A gente que enfrenta o mal Quando a gente fica em frente ao mal A gente se sente melhor A gente que enfrenta o mal Não tem mais pressa Eu sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez O suor e o cansaço Fazem parte dos meus passos O que nunca esqueci É de onde vim E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias voem Todo mundo beija O jovem pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Eu sei que o mundo vai girar O mundo vai girar Primeiro eu espero a minha vez Eu não tô aqui pra dizer o que é chateado Ninguém tá aqui pra viver E não tô aqui pra ver Isso é Pobre a pena Isso é Pobre a pena O melhor eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E me disse, decidida, saia da minha vida, que aquilo era louco, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com a voz suave, quase que formal. E disse que na lá vem assim, não necessariamente eu fui de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Deu silêncio, vejo uma linha agrada. E o medo da verdade. Eu sei que eu, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido, me ouvindo a voz desse desconhecido. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Essa voz que seca devagar, pra perturbar, pra enlouquecer. Dizendo pra eu pular, de olhos fechados. Essa voz que chega a bebochar, do meu pavor. Mas ao pular, eu me vejo ganhar asas e voar. E de repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Yeah, yeah, yeah. Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido, talvez, se nós tivéssemos fugido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido, me ouvindo a voz desse desconhecido. Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo, mas sei que não, 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 não é permitido. Talvez, se nós tivéssemos fugido. São três horas da manhã você me liga, pra falar coisas que só a gente entende. São três horas da manhã você me chama, o seu papo, poesia, me trascende. Oh, meu amor, isso é amor. Oh, meu amor, isso é amor. É amor, é amor, é amor. Oh, meu amor, isso é amor. Isso é amor. É amor, isso é amor. Eu, ah, eu, ah, eu, ah, eu, ah. Eu espero o dia passar um ano, eu, ah, eu, ah, eu. Não deque em mim A vida está tão vazia Com vergonho de pensar Posso até achar um banho E nunca vá me tocar Espero o dia passar Espero o dia passar Ai, 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 ai Não deque em mim É para o dia passar É para o dia passar Ai, 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 ai Não deque em mim Last Saturday, we had a ticker light I'm a living in love, I'm a only place Last Saturday, we had a ticker light I believe in love, I'm a only place Espero o dia passar Espero o dia passar Ai, 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 ai Don't talk to me Yeah É sempre frio É tão estranho Hoje, eu sempre quero mais Do que eu posso ter Do que eu posso ter Descontrolado Descontrolado Não há nada que eu queira dizer A não ser Saia sem destino Cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais Eu sempre quero mais Do que eu posso ter Mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo pode me dar Eu quero sempre Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu posso ter Quero sempre mais Quero sempre mais Quero sempre mais Do que eu posso ter Seu corpo é fruto Proibido É chave de todo o mercado E da indivíduo Ficou um parente introvertido Como eu É a pura tradição É um lago negro Seu olhar É a vacuna de querer Se envenenar Nas suas culpas Derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar É a pura tradição É a pura tradição Seu sorriso É um sorriso Assim jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifrável Existe mulher Não sei se é caça Ou caçadora Se é de ano É o afrodite Ou se é trigite Estépano de monacor Aqui estou Pois acabou Não vou rimar Coisa de rima Agora vai Vamos sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será E pra você Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Vindo embora Louco por você Que pena Que desperdício Atenção Vamos fugir Deste lugar Baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar Baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Ira já Ira já Pra onde eu só vejo você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Pra onde haja só Meu corpo Junto ao seu corpo Vem 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 Vamos fugir Pra outro lugar Baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir desse lugar, bebê Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já Pra onde eu só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu, junto ao teu corpo nu Vamos fugir Pro outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorrei do inteiro, despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos, e os buchos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores, correndo o telhado E embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores, as flores sem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorrei do inteiro, despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos, e os buchos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O soro tem gosto de lágrimas As flores têm cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores, 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 as flores de plástico não morrem Me veja Assim como as canções Como as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos Na minha cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Me chega assim bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti Que tudo que ofereço é Meu calor, meu endereço A vida do teu filho Desde o fim até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja o último e o primeiro E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Que tudo que ofereço é Meu calor, meu endereço A vida do teu filho Desde o fim até o começo Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Que eu seja O último e o primeiro Amor, meu grande amor E quando eu te encontrar Meu grande amor Amor, meu grande amor Por favor, me reconheça Amor, meu grande amor 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 Muitas perguntas Que afundas De respostas Não afastam Minhas dúvidas Me afogo Longe de mim Não me salvo Não me salvo Porque não me acho Não me acalmo Porque não me vejo Percebo até Mas desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa No meu rosto Nas minhas costas largas Que afagas Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo De longe parece mais fácil Frágil é se aproximar Mas eu chego, eu cobro Eu dobro teus conselhos Não me salvo porque não me acho Não me acalmo porque não me vejo Percebo até mais desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo É, espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Nas minhas costas largas 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 Alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Não Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Não adianta chamar quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, ah, aah, aah, aah... Choo cho cho cho... Ovelha negra da família Não vai mais voltar Não vai, não vai sumir 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 Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Aperto de mãos As vezes sincero não espero que você Me perdoe Por ter perdido a calma Por ter vendido a alma ao diabo Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Tchau 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 Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam E um segundo não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Tudo se torna claro Pateticamente falido E o coração dispara Se eu vejo teu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo quis Um dia feliz Um dia feliz Às vezes é muito raro É, 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 é Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Diz pra ficar muda Solos de guitarra Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você cumprir mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê faz de mal é pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal é pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si E você por mim E você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal é pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal é pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero 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 As coisas pedem sempre um pouco mais pra fazer A vida pede sempre um pouco mais de você São sempre as mesmas coisas que te faltam Requisitos e virtudes e reais Se quiser alguma coisa, compre agora nas bancas e jornais Os dias passam rápido demais pra se ver As pessoas passam rápido demais por você São sempre as mesmas coisas que te faltam Posturas e atitudes teatrais Sem falhas e defeitos Nos compre agora nas bancas e jornais E eu me encontro só vendo tudo que não presta Essa vida sem valores, sorte de um não se interessa Como posso eu querer ter os dias planejados E agora estou vivendo as rejeições do meu passado E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi As coisas pedem sempre um pouco mais pra fazer As coisas pedem sempre um pouco mais pra fazer E eu não quero mais de você São sempre as mesmas coisas que te faltam Requisitos e virtudes e reais Se quiser alguma coisa, compre agora nas bancas e jornais E eu me encontro só vendo tudo que não presta Essa vida sem valores, sorte de um não se interessa Como posso eu querer ter os dias planejados E agora estou vivendo as rejeições do meu passado E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi 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 Essa é mais uma das manjadas historias de amor O que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara Diz mais ou menos assim Perdi meu amor Meu paraíso Do tudo que eu tenho Por um aviso Seja sobre o sol Por debaixo de chuva Por minha alma gemir Por você Não durmo de noite Arrasto corrente Sozinho na cama Vindo urgente Seja sobre o sol Por debaixo de chuva Minha alma gemir Por você Por você Por você Por você Vocês podem estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi pra muito longe Felicidade Onde está que não responde 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 Porque você Seja sobre o sol Você pode estar pensando Ela foi embora, mas está quase voltando Não demora, ou ela foi pra muito longe Felicidade, onde estás que não respondi? Perdi meu amor, meu paraíso Do tudo que eu tenho, um aviso Você dançou no sol, do debaixo de chuva Por minha alma gemi Por você, por você, por você 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 Você dança no amor Uito, 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 uito Uito, uito, uito Mais um dia desses, vou fugir de casa Não volto, não volto, vou bater as asas, só levar comigo Retardo, meu gato, companheiro, nesta minha melancolia E você me pede pra ter paciência e juízo, juízo Mas o que eu gosto é de andar na beira do abismo Arriscando minha vida por um pouco de emoção Eu e meu gato, ele na cama Eu no telhado, ele sem as botas, eu sem grana Eu e meu gato, ele na cama Eu no telhado, ele sem as botas, eu sem grana Miau Música Companheiro, desta minha melancolia Eu e meu gato, ele na cama Eu no telhado, ele sem as botas, eu sem grana Eu e meu gato, ele na cama Eu no telhado, ele sem as botas, eu sem grana Eu e meu gato, ele sem as botas, eu sem grana Eu e meu gato, ele sem as botas, eu sem grana Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar Não conheço bem a solidão Não me solta e deixe a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim Sim, não tenho hora pra voltar Não, não tem hora pra voltar Eu agradeço tanto a sua escolta Não, não tem hora pra voltar Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não tem hora pra voltar Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim e você se puder não me esqueça Eu já estou na sua estrada Não, não, não quero hora pra voltar Não, conheço bem a solidão Me solta e deixe a sorte me buscar Não, não, não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Agora o bicho vai pés Tô chegando em pês, tô chegando em era de pês Pode parar com essa história Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente, só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fico isso não, tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, ou cintura de ruê, pega um pega geral, também vai pegar Vou, 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 vai, 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 vai pegar você Tá de bobeira Eu tô sentindo que a galera anda entediada Não tô ouvindo nada e não tô dando luzada E aí qual é? Vamos lá moçada Vamos mexer, vamos dar uma agitada Esse nosso papo anda tão furado É bacharia, dor de cor de bunda pra todo lado Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar o palavrão De novo Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada e não tô dando risada E aí qual é? Vamos lá moçada Vamos agitar, vamos dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando não, o vereador roubando é um deputado Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar o palavrão De novo De novo Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra coroar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar o palavrão Eu vou enviar o palavrão Nessa bumba eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás Nessa bumba eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador muito invocado Falou que o bagulho é de quem tá sentado E aí? É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé Olha o atchê! Nessa bunda não andam mais, acharam um bagulho no banco de trás Nessa bunda não andam mais, acharam um bagulho no banco de trás Todo mundo foi revistado, polícia não achou nenhum culpado Olharam em bolsa e em sapato, neguinho ficou até pelado É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé E aí galera! De quem que é esse bagulho, rapazinha? Não sei de nada Aê motorista, toca pra delegacia que cês vão entrar numa fria O pessoal ficou revoltado Vem da satisfação ao delegado O pessoal ficou revoltado Vem da satisfação ao delegado E o delegado só perguntava Quem que é o dono desse baseado O delegado só perguntava Quem que é o dono desse baseado De quem que é, galera? É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, eu acho que o bagulho é de quem tá de pé Nem sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Nem sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão E da solidão E da solidão que minha porta bate E da solidão que minha porta bate E da solidão que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Música Música Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito tolo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Música Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Música 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 de chegar, mais perto de algum lugar, é deserto, onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver, e o tempo é maior, olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está, no silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei vai ter que existir, vai resistir nosso lugar, solidão, quem pode evitar, te encontro enfim, meu coração é secular, sonha e deságua dentro de mim, amanhã devagar, me diz como voltando Se eu disser, que foi por amor, não vou mentir pra mim, se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar Pois é mano, o bicho tá pegando se segura se segura vou apertar, mas não vou acender agora vou apertar, mas não vou acender agora se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora é você não vou apertar, mas não vou acender agora se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora é que o dois vou apertar, mas não vou acender agora se segura se segura malandro se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora pra fazer a cabeça tem hora se segura malandro se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora que felicidade se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora se segura malandro se segura malandro se segura malandro se segura malandro eu tava nervoso eu tava nervoso Você não escolhe minha mãe Oh, baby, now O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira, saber querer Tudo bem de simpação, de vez em quando é bom Misturar o brasileiro, ai! O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Pra que tanta sujeira, nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se suje, tem que limpar Se você não gosta dele, diga logo a verdade Sem perder a cabeça, sem perder a amizade O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Consertar o rádio e o casamento é Corre a felicidade no nosso alto cinzento Se abolir a escravidão do caboclo brasileiro Numa mão educação, na outra dinheiro O pacato cidadão, o pacato da civilização 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou 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 Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar Sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo Não sou japonês Não sou carioca Não sou português Não sou português Não sou de Brasília Não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não sou português Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma coisa me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou de Brasília, não sou do Brasil 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 Não quero rotina, nem disciplina Não tenho hora pra ir embora Não vou pro trabalho, não ganho dinheiro Não ando na moda, não olho no espelho Não tenho endereço, casa, nome e sobrenome Não tenho documento, carro, corpo e telefone Se todo mundo acha que estou errado, eu acho que não Se todo mundo acha que estou louco, eu acho que não O problema não é meu O paraíso é para todos O problema não sou eu O inferno são os outros O inferno são os outros Não tenho amigo, nem inimigo Não me engano mais, ninguém vem ver paz Não uso relógio, não escondo a idade Não uso conselho, ninguém fala a verdade Não tenho endereço, casa, nome e sobrenome Não tenho documento, carro, corpo e telefone Se todo mundo acha que estou errado, eu acho que não Se todo mundo acha que estou louco, eu acho que não O problema não é meu O paraíso é para todos O problema não sou eu O inferno são os outros O inferno são os outros O problema não é meu O paraíso é para todos O problema não sou eu Cuidados são os outros, cuidados são os outros O problema não é meu O paraíso é para todos O problema não sou eu Cuidados são os outros, cuidados são os outros O problema não é meu O paraíso é para todos O problema não sou eu O inferno são os outros, o inferno são os outros A rádio que apita é Frequência Musical Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Eu não sei fazer música, mas eu faço Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto Eu não tenho certeza, mas eu acho Eu não sei o que falar, mas eu falo Ninguém sabe nada 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 A vida até parece uma festa Em certas horas isso é o que nos resta Não se esquece o preço que ela cobra Em certas horas isso é o que nos sobra Fica flágio feito uma criança Por quê? Só por medo, por insegurança Fica bem ou mal acompanhado Não importa se der tudo errado Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por certo Drogas, diversão, tudo isso Tudo isso Às vezes só um meio grande Se há minha satisfação Às vezes qualquer um Enxer a cabeça de álcool Às vezes distração, mas de tudo que nada disso Nada disso, nada disso, diminui A dor e a sorridão Digo isso, existe um perfil Cigarela, trans, diversão Nada disso, diz nada, importa Fica só, não é solução Diversão 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 sim Diversão Não importa se der tudo errado Não importa se der tudo errado NÃO! Mas eu tive que, nada disso, diminuir o valor e a solidão Tudo isso se distingue, é o fim de mudar é a transigração Nada disso, não se trata importa, que gasto não é solução, diz Diversão, solução sim Diversão, solução pra mim, pra mim mesmo Diversão, solução sim Diversão, solução pra mim Diversão, solução sim Diversão, solução pra mim Diversão Diversão Ei, ei, ei Diversão, solução sim Diversão, solução pra nós Diversão, solução sim Diversão, solução pra mim Estou nas bandas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas golas dos senhores deputados Dos fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, senhores, senhores Filha da puta, fundido, corrupto, ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estou em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado Estou nas bandas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas golas dos senhores deputados Dos fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, bandido, corrupto, senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, ordem, bandido, corrupto, ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública Que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então Faça-se a justiça Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estou em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado Estamos preparando nossas acomodações Excelência Filha da puta, bandido, senhores Corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão A Rádio Coração Mãos no volante, duzentos metros atrás Pés no espelho, duzentos cigarros depois Dedos na parede, tubarões na minha rede Garibli na mata, sede, duzentos e quinte voos Freio sem controle, milhões de cilindradas na mão Fogo no asfalto, queimando borracha e metal Dedos na parede, tubarões na minha rede Garibli na mata, sede, duzentos e quinte voos Cento e dez, cento e trinta, megahertz Meia pista, decibéis, megabytes Duzentos e vinte volts Dedos na parede, tubarões na minha rede Garibli na mata, sede, duzentos e vinte voos Duzentos e vinte voos Duzentos e vinte voos Duzentos e vinte voos Dedos na parede, tubarões na minha rede Garibli na mata, sede, duzentos e vinte voos Duzentos e vinte voos A vingança é um prato frio Em que você pode se lambuzar É um quarto escuro Um doce fundo Que você pode se afogar São dois lados dessa moeda Chamada obsessão Amor e ódio moram juntos Dividindo esse coração São dois lados dessa obsessão Dois lados nesse mesmo coração A distância você vê O paraíso num lugar ideal Você bem sabe que de perto Ninguém é tão normal Você não consegue evitar O desprezo e o vulgar E não vai parar E não vai parar Ninguém vai te impedir De um dia chegar lá São dois lados dessa obsessão Dois lados nesse mesmo coração O pecado mora ao lado Café na cama, traição Abraçados, abraçados Abraçados, arame farpado Não há luz sem escuridão São dois lados dessa obsessão São dois lados dessa obsessão Dois lados nesse mesmo coração São dois lados dessa obsessão Dois lados nesse mesmo coração Dois lados nesse mesmo coração As coisas pedem sempre um pouco mais Pra fazer A vida pede sempre um pouco mais De você São sempre as mesmas coisas que te faltam Requisitos e virtudes irreais Se quiser alguma coisa Compre agora nas bancas de jornais Os dias passam rápido demais Pra se ver As pessoas passam rápido demais Por você São sempre as mesmas coisas que te faltam Posturas e atitudes teatrais Sem falhas e perfeitos Nos compre agora nas bancas de jornais E eu me encontro só Vendo tudo que não presta Essa vida sem valores Sorte de um não se interessa Como posso eu querer Ter os dias planejados Se agora estou vivendo as rejeições do meu passado E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi As coisas pedem sempre um pouco mais pra fazer A vida pede sempre um pouco mais de você São sempre as mesmas coisas que te faltam Requisitos e virtudes irreais Se quiser alguma coisa Compre agora Compre agora nas bancas de jornais E eu me encontro só Vendo tudo que não presta Essa vida sem valores Sorte de um não se interessa Como posso eu querer Ter os dias planejados Se agora estou vivendo as rejeições do meu passado E eu não quero mais saber E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi E eu não quero mais saber E eu não quero mais saber E eu não quero mais saber Como faço pra agradar você Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi E eu não quero mais saber Ou seja Como faço pra agradar você Como faço pra agradar você Como faço pra agradar você Eu não quero mais saber Não quero ter que responder Pelos erros que não cometi o meu passado Frequência Musical A rádio que faz a sua cabeça O pacato cidadão, antes chamei a atenção, não foi à toa não C'est finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, antes chamei a atenção, não foi à toa não C'est finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira, saber querer Tudo bem de simpação, de vez em quando é bom Misturar o brasileiro, ai, com o alemão O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, antes chamei a atenção, não foi à toa não C'est finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Pra que tanta sujeira, nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se suje, tem que limpar Se você não gosta dele, diga logo a verdade Sem perder a cabeça, sem perder a amizade O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, o pacato da civilização O pacato cidadão, o pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não C'est finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol Consertar o rádio e o casamento é Corre a felicidade no asfal do cimento Se abogui na escravidão do caboclo brasileiro Numa mão, educação, na outra dinheiro O pacato cidadão, o pacato da civilização 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você As garotas desfilando, os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Seu vencedor se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário para mim ou pra você Feliz aniversário do velho a sua cidade Feliz aniversário do velho a sua cidade Feliz aniversário do velho a sua cidade Bem-vindo, se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário para mim ou pra você Feliz aniversário, um velhaço na cidade 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 Sejam bem-vindos Mais música, mais rádio, mais do seu Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás Pra fazer tudo o que eu sempre quis Meu patrão não me deixa em paz, minha TV não aguento mais Liberdade eu quero ser feliz Mas o calor que nem seca a minha boca Que molha a minha roupa que eu já não quero mais Então na boa eu tiro a blusa Quando ela tira a saia A coisa que tá dura então fazemos nossa própria praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado Malandro que é malandro nunca foge da raia Então caia na real Caia Queimando na praia Mas esse sol que queima o teu corpo E que me deixa louco Mas que não te deixa marca Apaga esse meu fogo Que é fogo, que é fogo Vou trocar o balanço do ônibus Pelo balanço do mar Na praia Ludista e tá tudo liberado 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 Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás Pra fazer tudo que eu sempre quis Vou esquecer esse mau humor, esse maldito calor Liberdade eu quero ser feliz Na nossa praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado na praia Ludista e tá tudo liberado Ludista e tá tudo liberado na praia Luz pra te rever, boca pra te provar Noites pra te perder, mapas pra te encontrar Fotos pra te reter, luas pra te esperar Voz pra te convencer, ruas pra te avistar Calma pra te entender, verbos pra te acionar Luz pra te esclarecer, sonhos pra te acordar Taras pra te mover, cartas pra te selar Sexo pra estremecer, contos pra te encantar Silêncio pra te comover, música pra te alcançar Refrão pra te enternecer, e agora só falta você Meus verbos sujeitos ao seu modo de me acionar, meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vi, voltei, mas sei que um dia de novo eu irei Calma pra te entender, verbos pra te acionar Luz pra te esclarecer, sonhos pra te acordar Taras pra te morder, cartas pra te selar Sexo pra estremecer, contos pra te encantar Silêncio pra te alegro, silêncio pra terade, silêncio pra te conmover Música pra te alcançar Refrão pra te envermecer E agora só falta você Silêncio pra te comover Música pra te alcançar Refrão pra te envermecer E agora só falta você Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vivo Meus verbos em aberto pra você me conjugar Quero, vou, fui, não vivo Sei que um dia, de novo eu irei Música Música Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. E da sua sombra, histórias a se inventar, o tempo não quer passar, dentro de mim a vontade de te matar, de te apagar da minha memória. É o desafio, meu bem, eis a questão, é preciso o amor, não basta o perdão. É o desafio, meu bem, eis a questão, é preciso o amor, não basta o perdão. É preciso o amor, não basta o perdão. Cigarro de artista, melhor seria um monge budista, e eu conto em silêncio e sem pressa até dez. Para assumir a sua assombração, pra que tanta roupa suja, no meio de tanta gente? Melhor arrumar um jeito elegante, virar as costas e ir embora. É o desafio, meu bem, eis a questão, é preciso o amor, não basta o perdão. É o desafio, meu bem, eis a questão, é preciso o amor, não basta o perdão. É preciso o amor, não basta o perdão. É preciso o amor, não basta o perdão. Não basta o perdão, não basta o perdão, não basta o perdão, não basta o perdão. Cheguei! Ha, 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 yeah! Hip ol, hip ol, hip ol, hip ol, vol. Che. Chegcav ce pedi. Chegcil. Oh, maninho, simbora, agora que é hora de liberar geral, de levantar a poeira Oh, maninho, não vacila, não demora, vambora, bora, na boa que a gente só quer zoeira Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vai Rebola e desbola, menina, cai na gandaia de mini saia Rebola, menina, vem, vem, vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Oh, yeah, alright, funk e bugue Oh, yeah, alright, funk e bugue Oh, yeah, alright, funk e bugue Oh, maninho, simbora, agora que é hora de liberar geral, de levantar a poeira Oh, maninho, não vacila, não demora, vambora, bora, na boa que a gente só quer zoeira Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vai Rebola e desbola, menina, cai na gandaia de mini saia Rebola, menina, vem, 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 vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vai Rebola e desbola, menina, cai na gandaia de mini saia Rebola, menina, vem, 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 vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Yeah, oh, rebola na boa Rebola na boa Rebola na boa Se é sucesso Nós tocamos Frequência Musical A sintonia do sucesso Sabe esses dias em que horas dizem nada E você me troca o pijama, me feria estar na cama Um dia na monotonia, tomou conta de mim É o tédio, curtando os meus programas, esperando o meu fim Santado no meu quarto, o tempo voa Afora a vida passa e eu aqui à toa Eu já vendei de tudo, mas não tenho remédio pra mim É o tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio um jornal que é de homem, mas pra mim tudo faz Eu já chego a ser problema, sei que o tédio é sempre assim Esse é tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Ei, sentado no meu quarto Afora a vida passa e eu aqui à toa Eu já vendei de tudo, mas não tenho remédio pra mim Pra mim, pra mim, esse tédio Se bora, só quero os braços Vejo um programa que não me satisfaz Leio um jornal que é de homem, pra mim tudo faz Eu já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Eu também não, sentado no meu quarto Afora a vida passa e eu aqui à toa Eu já vendei de tudo, mas não tenho remédio pra mim Eu já vendei desse tédio Tédio, não tenho um programa, não Tédio, esse é o meu drama O que morra é o tédio, onde eu fico sério Me atiro nesse prédio A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então não deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor Mas você é muito tão louca De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente, Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Você sintoniza frequência musical É sucesso o tempo tanto O que você quer O que você sabe Não é fácil pra mim Meu fogo também me arde Às vezes Me vejo tão triste Onde você vai Não é tão simples assim Porque às vezes Meu coração não responde Só se esconde e dói Por favor, não vá ainda Espera anoitecer A noite é linda Me espera adormecer Não vá ainda Não, não vá ainda Me diga como você pode Viver indo embora Sem se despedaçar Por favor, me diga agora Será Ou será Que você nem quer perceber Talvez você Seja feliz sem saber Por favor, não vá ainda Por favor, não vá ainda Espera anoitecer A noite é linda A noite é linda Me espera adormecer Não vá ainda Espera anoitecer Espera anoitecer Espera anoitecer Espera anoitecer As perguntas As perguntas Que afundas De respostas Não afastam Minhas dúvidas Me afogo Longe de mim Não me salvo Porque não me acho Não me acalmo Porque não me vejo Percebo até É, mas desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa No meu rosto Nas minhas costas largas Espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo O mar Mas eu chego Eu cobro Eu dobro Teus conselhos Não me salvo Porque não me ajo Não me acalmo Porque não me vejo Percebo até É, mas desaconselho Espero a chuva cair Espero a chuva cair Nas minhas costas Nas minhas costas largas Eu espero a chuva cair Eu espero a chuva cair Eu espero a chuva cair Nas minhas costas Nas minhas costas Que afagas Enquanto durmo Enquanto durmo Enquanto durmo Eu espero a chuva cair Eu espero a chuva cair Eu espero a chuva cair Cidade inteira tá curtindo. Frequência musical. Hoje eu saio cedo, sem saber se vou voltar. Um caminho entre os carros, deixo a rua me levar, vou ser feliz. Longe daqui. E mesmo que eu encontre, um caminho diferente, que aproxime o eu de mim. E afaste o eu da gente, eu vou tentar. Ou só sem uma foto, uma lembrança, uma canção. Te deixo de herança, o som do velho violão, acorde em mim maior. E sempre que estiver sozinha, nas tardes de domingo. É só você pensar que eu, eu vou voltar sorrindo. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer você feliz, nem que seja pela última vez. Eu vou tentar fazer você sentir, é. Tudo como na primeira vez. Eu vou tentar. E sempre que estiver sozinha, nas tardes de domingo. É só você pensar que eu, eu vou voltar sorrindo. Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer você feliz, nem que seja pela última vez. Eu vou tentar fazer você feliz, nem que seja pela última vez. Eu vou tentar fazer você feliz, nem que seja pela última vez. Eu vou tentar fazer você feliz, nem que seja pela última vez. Hoje eu saio cedo, sem saber se vou voltar. Hoje eu saio cedo, sem saber se vou voltar. Hoje eu saio cedo, sem saber se vou voltar. Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer. Quando o sol se for, meu amor, vá onde você for. Quando o sol se for, meu amor, vá onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. Quando o sol se for, meu amor, vá onde você for. Quando o sol se for, meu amor, vá onde você for. Quando o sol se for, meu amor, vá onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. E eu fico a te esperar. Abro os olhos, mas não posso ver. Não me canso de tentar. Eu não quero entender. Eu não quero entender. E eu fico a te esperar. E eu fico a te esperar. E eu fico a te esperar. E eu fico a te ter. A rádio que apita é Frequência Musical Essa é mais uma das manjadas histórias de amor Que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo É a história de um cara que perdeu a gata E da gata que perdeu o cara Diz mais ou menos assim Perdi meu amor Meu paraíso Do tudo que eu tenho Um aviso Que seja sobre o sol Que eu te baixo de chuva Por minha alma gemir Por você Por você Por você Gêmeo, geme, geme Por você Por você Não durmo de noite Arrasto corrente Sozinho na cama Que eu te baixo de chuva Que eu te baixo de chuva Que eu te baixo de chuva Minha alma gemir Por você Gêmeo, geme, 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 uh Por você Gême, geme, ah Por você Gême, geme, uh Por você Gême, geme, ah Vocês podem estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi Não demora Ela foi pra muito longe Felicidade Felicidade Onde estás Que não responde Perdi meu amor No paraíso Do tudo que eu tenho Um aviso Que seja sobre o sol Estou debaixo de chuva Por minha alma gemir Por você Gême, geme, uh Por você Gême, geme, ah Por você Gême, geme, uh Por você Gême, geme, ah Por você Gême, geme, ah Por você Gême, geme, ah Por você Sim, 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 sim Vem, amor, que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas, filho, fim das contas O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu edredom Logo o sono bate Deixa as contas Mas que no fim das contas O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Música Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei sem saber Foi quando meu pai Me disse, filha Você é ovelha negra Da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, 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 ah Tch, 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 tch Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca E água fresca Meu Deus, quanto tempo Eu passei sem saber Foi quando meu pai Me disse, filha Você é ovelha negra Você é ovelha negra Da família Agora é a hora de você assumir Ah, 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 ah E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, ah, ah Tch, 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 tch Não Ah, 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 ah Tch, 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 tch Ovelha negra Da família Não vai mais voltar Não vai Não Vai sumir Amém. 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 De festa, olho pra ela, ela sorri pra mim, secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular, ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz você não é bom pra minha filha não, quem é teu pai, quem é você, o que você faz vou investigar você. Amém. 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 Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo, eu falo tudo que eu não gosto de escutar Quer dizer, por isso que essa fé me perdura Come on!